E a seguir, no quadro Tô de Folga, você vai conhecer o rio Araguaia na Bacia Amazônica. Passeio ideal para quem gosta de floresta, bicho e pescaria. Agora, pelo horário de Brasília, 1h39min. A gente volta já. Sexta-feira, você já sabe, é dia de programar o próximo passeio aqui no Jornal Hoje. E que tal conhecer o rio Araguaia na divisa de Goiás com Mato Grosso? Tem floresta, tem índio, bicho e, claro, muito peixe. É fácil saber para que lado fica o Anã. É só seguir os carros que levam jet ski e canoas. Ele vai ter que deslocar para a GO 070 até a cidade de Goiás. Posteriormente, vai pegar a GO 164 e a cidade de Aragua Paz. Posteriormente, ele desloca na GO 530 até a cidade de Aruanã. Aruanã fica na divisa de Goiás com Mato Grosso, as margens do Araguaia, a grande atração daqui. O rio faz parte da Bacia Amazônica e pode ser navegado na maior parte dos seus 2 mil quilômetros. A região passou a atrair gente de todo o mundo interessado em ver de perto tradição indígena, bichos e a natureza do lugar. No período de maio a outubro, a água baixa e aparecem os bancos de areias branquinhas. O turista escolhe onde ficar, na cidade ou nas praias, preferência da grande maioria. Nos acampamentos mais simples, as diárias custam 40 reais. Nos mais caros, que oferecem lazer e banho quente, 200. Ficar em chalés de palha como este custa 150 reais a diária do casal. Tem gente que prefere. De dia aqui é bem fresquinho e a barraca bem quente. Este é o sexto ano que o casal acampa no rio. Apesar da temperatura aqui ser de 28 graus em média, Ivana aconselha que os iniciantes no Araguaia tragam pelo menos uma roupa mais quentinha. Roupa de frio que à noite no Araguaia faz frio, boné ou chapéu, é o necessário. O Araguaia tem até um quilômetro e meio de largura em alguns trechos, o que favorece os esportes radicais. O calorão pede um banho de rio, mas cuidado, são 40 metros de profundidade em alguns pontos. As áreas seguras são acercadas pelos acampamentos. Quem vem pra conhecer bichos não se decepciona. O tuiuiu, ave símbolo do Araguaia, já se acostumou com o vai e vem no rio. E não tem como vir pra cá e não pescar. São mais de 120 espécies de peixes e a pesca amadora é permitida. Mesmo principiantes que nunca pescaram, assim como eu, e vieram desprevenidos sem nenhum material de pesca, podem ter a chance de fisgar um peixe no Araguaia. Pra isso é preciso contratar um passeio de barco com aula de pescaria incluída. Toda tralha de pescaria é do barqueiro. O passeio dura o dia inteiro. Custa 300 reais para até 4 pessoas. Você pega esse dedo, puxa a linha e abre o molinete. Vai aqui, arremessar, segurando essa mão aqui. Pra que você jogar, você solta esse dedo. Isso aí, ó. Agora é paciência. Só é permitido pescar até 5 quilos. E os peixes menores são devolvidos ao rio. Depois de meia hora, consigo fisgar um peixe. A dourada que eu pesquei estava dentro do tamanho permitido, 50 centímetros. Nós preferimos devolver o peixe ao rio. Quem quer se divertir no Araguaia, mas não abre mão da comodidade urbana, pode ficar hospedado na cidade. Este hotel é uma das opções. A diária fica em 380 reais. O turista sai, passeia e volta pra dormir. Os restaurantes aqui são bem simples. Este oferece o tradicional peixe na telha. Dá para 3 pessoas e custa 45 reais. Quem vem aqui também quer conhecer um pouco dos costumes indígenas. É nesta área, dentro da cidade, que vivem cerca de 200 índios carajás. E uma ótima opção para conhecer um pouco da cultura dos primeiros habitantes da região é fazer uma visita, começando aqui pelo Museu Carajá, que fica na entrada da aldeia. Os índios se vestem normalmente, mas ainda preservam o artesanato e a língua carajá. Eu vou contar pra muitas pessoas lá da escola. Que eu ouvi os indígenas falando, que eu ouvi o que eles fazem. São surpresas de um lugar cercado por praias de areias brancas, num passeio que só pode ser feito 4 meses por ano. Melhor aproveitar. Gostou? Então preste atenção. Para pescar na Araguaia, precisa tirar licença antes. Lá na nossa página na internet, a gente ensina como fazer isso, para depois não ser montado, né?